Depois, o anjo que falava comigo tornou-a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou, O que você está vendo? Respondi, Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, O que significa isso, meu senhor? Ele disse, Você não sabe? Não, meu senhor. Respondi, Esta é a palavra do senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de, Deus abençoe, Deus abençoe. Então o senhor me falou. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, Estas sete lâmpadas são os olhos do senhor que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo, O que significam estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, O que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse, Você não sabe? Não, meu senhor. Respondi, então ele me disse, São os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra.